Meu primeiro contato com a Captur foi quando eu a vi estacionada, lá no estacionamento do SBT, e aí eu nunca tinha visto. Aí eu parei e falei, nossa, que carro bonito. E aí eu conversando com o gerente, ele começou a me explicar a tecnologia, o designer, ele falou, você não quer lá dar uma olhadinha? Quando eu entrei, foi amor à primeira vista, foi paixão. Eu falei, eu quero esse carro, esse carro combina comigo e ele vai fazer parte da minha vida. E ficou nesse sonho, na verdade, né? E aí, conversando com o meu esposo, chegou o momento da gente trocar o nosso carro, eu já tinha um carro da Chevrolet, já tive um carro da Nissan, queria ter essa experiência de ter um carro da Renault também. E aí, casou o sonho com a realidade. Você, eu estar planejando ter um carro e encontrar o carro que viesse a encontro com as minhas necessidades. Um carro espaçoso, um carro moderno, um carro com designer também maravilhoso, né? É realmente um carro que ele chega e tem uma presença especial e acho que é por tudo isso, por todos esses detalhes aí, que me fizeram adquirir esse carro e estar muito feliz. Acho que hoje é um dia muito especial aí pra mim. Eu vou sair da concessionária hoje com uma Captur novinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho